Ema, Jandira, é do Tonho e da Vitória, olha o fogão além, vou fazer uma filmagem aqui, olha, peraí, olha o forno, olha o forno, olha, peraí Jandira, olha os carros, que lugar bonito, olha banheiro, é, olha Jandira, fala aí o que você quer falar, fala aí. Aí eu quero, delícia, aí eu tô filmando, desculpa, tá Jandira, aí eu quero sim, aí aqui é muito gente, gostoso demais, a minha cunhada Luzia fala que eu, eu gosto de filmar, dá boa tarde aí pessoal, vocês estão sendo filmados, tudo jóia? Valeu, é, eu sou a filmadora, fala uma boa tarde aí Zé, tudo bem, ia dar um alô aí prima, gostando do passeio? Fala aí Vitória, como é que você tá minha flor, que comida boa, hein? Vou vir de novo. É só a vitória, ô Glória, aqui é o lugar onde faz culto, ó, vou vir aqui pregar e Sônia cantar pra glória de Deus. Olha a vitória, a casa dela, que Deus abençoa, maravilha, viu como é que Deus é bom, maravilhoso. Aqui é o quarto da visita, ela falou que eu posso vir dormir aqui. Olha, a cozinha da Vitória, onde nós comemos, ela fez bastante comida pra gente. Dá um boa tarde aí Tonho. Boa tarde. Fala aí alguma coisa, você gostou? Boa tarde, são os seres que estão aqui compartilhando esse momento. Isso, família. Minha filhotinha. Maravilha, né? Uma para. Maravilha. Pra todo mundo. Fala aí Jandira, alguma coisa, você tá feliz? Sim, muito feliz. Muito bom esse domingo, né? Galinha vitória. Isso aí. É uma comida saborosa, gostosa. Galinha assada, galinha assada no fogão, a lenha, galinha caipira, ensopada, polenta, macarrão, arroz, feijão, biscoito de porvilho, né? Maluquinho, pão, bolo, churrasco lá assado, linguiça, sei lá. Vamos lá pegar a galera lá fora. Pera aí, pera aí. Eu tô filmando tudo, aqui é o aconchego de vitória, ó. Aqui é o patamar onde eles ficam. O patamar. Aconchego dos dois. Ô glória. Ô glória. Cês tão observando, eu sou a repórter hoje. Eu sou a repórter hoje. Meu pai, mandou o vídeo pra cima pra ele. Tá. Fala aí, ô, ô, a sogra da Sueli. Fala aí, cê tá bem? Tá feliz? Que tarde linda, né? Também, igualmente, né? Foi muito bom esse domingo. Então, agora vamos acabar a filmar. Maravilha. Aqui encerro. Dá um tchau aí, todo mundo. Tchau. Aí, encerra o passeio nessa tarde.